Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre essa semana incrível que tivemos, terceira semana de fevereiro de 2020, que sem dúvida alguma vai entrar para a história, que foi a semana onde o pânico se abateu em todos os ativos aí realmente, só falta a bolsa de valores, pois como né, vamos demonstrar até mais um pouquinho aqui nesse vídeo, só está sendo sustentada porque os dinheiros aí do mundo todo estão completamente fáceis, os bancos centrais continuam gerando aí a torta direita, e é isso que está ainda sustentando as bolsas, mas está muito próximo realmente da ruptura, não tem mais como garantir e sustentar, vamos demonstrar isso exatamente nesse vídeo. Maravilha pessoal, antes de entrarmos aí então em todos os índices que vamos mostrar, as notícias, tem muita coisa mesmo nesse vídeo, vamos falar aí nossas mensagens básicas, né, temos uma comunidade no WhatsApp, basta mandar um e-mail para o e-mail que está aí na descrição, é uma comunidade interativa, temos também uma comunidade no Telegram, mas é uma comunidade apenas de leitura, e temos também as nossas comunidades pagas, exatamente com as nossas carteiras aí, que tantos sucessos fizeram, exatamente pela questão do estouro aí, dos ativos que falamos há tantos meses, né, e explodiram completamente nessa semana, e os pozinhos de put, que são exatamente para quando a bolsa estourar. Maravilha gente, então, vamos, e muito importante pessoal, vamos fazer um outro vídeo nesse final de semana, porque a procura, né, tanto pelos nossos canais abertos, quanto os pagos, está enorme, e vamos conscientizar as pessoas dos riscos mais uma vez, né gente, vamos ter calma, mercado financeiro não é, né, para ter pressa, em momento algum, é sempre calma, em baixa, em alta, em todos os momentos, então vamos fazer um vídeo apenas sobre isso, e vamos liberar aí no domingo, é muito importante todos assistirem, exatamente para nesse momento, né, que também é um certo momento de euforia para quem investiu contra, então somos completamente contra a euforia, somos contra a depressão também, quando, né, a curto prazo um ativo cai, temos que lembrar que fora as rendas fixas, né, as rendas variáveis aí, todas elas podem sofrer uma queda a curto prazo, e as pessoas não estão acostumadas a isso, tá certo, gente? Completamente diferente, né, de tudo isso que é vendido aí, que mesmo numa alta insana, esses canais aí, infelizmente, ainda dizem, né, que mesmo se cai não tem problema, e já demonstramos diversas vezes que tem problema, a bolsa aí de Tóquio, né, do Japão, nunca voltou aos níveis lá de 1990, os grandes investidores aí estão, venderam todas, praticamente todas as posições em ações, exatamente para esperar a queda e comprar bem baixinho, e tomaram, né, um lucro muito pequeno, perto do que estão acostumados nos últimos anos, exatamente porque se posicionam para a crise, então tirem da cabeça essa história, né, de que, ah, não, eu vou ficar aí vários anos, não é assim, tem que se posicionar certo, tem que estudar muito, tem que estar aí de acordo, né, com os movimentos do mercado de forma correta, para não perder dinheiro. Maravilha, gente, então vamos ao que interessa, vejam aí, né, o que ocorreu então essa semana, gente, olha que coisa, né, que absurda aí, então, há um ano atrás, o ouro, pessoal, o ativo mais estável, né, do mundo, com maior reserva aí de valor, com certeza, subiu nada mais, nada menos que 45% em um ano, né, gente, que coisa, ainda bem que ele é o ativo base aí da nossa carteira, quem é o maluco, né, que há um ano atrás estava falando em ouro, graças a Deus, apenas nós aí, pouquíssimos outros canais, e vejam, né, em um mês, inacreditável também, né, 10,45%, isso daí é retorno, né, de ativo arriscado, de ativo que tem uma flutuação alta, e, né, graças a Deus aí acertamos, e conseguimos tirar muitas pessoas da bolsa, que investiram ao longo desse tempo em ouro, e conseguiram aí não apenas, né, ter um retorno, mais se proteger de tudo que veio acontecendo aí. Então vamos ter, esse, né, esses dados são os que mais mostram o terror aí que foi essa semana, com todos os temores, né, que estão chegando. Aí tem também um outro ativo, né, que é a base aí da nossa carteira também, que é exatamente o dólar, né, falamos muito do dólar, é há muito tempo, estamos falando nele, e aí está, né, pessoal, 4,38%, atingiu ali 4,40% na sexta-feira, e há um ano, né, nada mais, nada menos também, que 18% de alta, é também, imaginem, gente, há um ano atrás falar isso, né, que o ouro vai ter um, que o dólar vai ter um aumento de 20%, é, ah, então ele vai bater o recorde até da época do Lula lá, que o Lula ganhou sim, bateu, né, por incrível que pareça. Ah, mas a gente adivinha, não, pessoal, é só estar aí mais uma vez, ciente de tudo que falamos, né, há muitos canais aí na internet que são apocalípticos, aquela coisa toda, né, colocam um milhão de informações que não tem como você saber, mas finanças é finanças, e se você souber ler a economia, você consegue chegar, né, a essas conclusões aí. Vejam aí, então, começando, né, que informações bacanas a gente vai trazendo esse vídeo, pessoal, olhem aí, o Real, né, só perde em desvalorização para a Venezuela, né, que tem todos aqueles problemas lá que a gente já comentou aqui diversas vezes, e o Sudão, gente, olhem aí, né, depois vem o Brasil, uma desvalorização aí de 8,1% frente às outras moedas apenas em 2020, né, gente, é realmente algo alarmante, não é só uma questão, né, de problemas aí, realmente muitos investidores saíram do Brasil, da Bolsa, a Bolsa cresce simplesmente pelo investidor nacional, mas tem também a questão do Paulo Guedes, né, que está fazendo algo que já falamos aqui, achamos muito arriscado para investidores que somos, pois o juros está caindo muito, o câmbio está subindo muito, e quando tiver uma crise, né, vai haver uma fuga inédita de investidores estrangeiros, então o Paulo Guedes vai ter que aumentar os juros novamente, vai saber até quando, né, que ele aumenta aí 20% também, né, mais uma previsão aí do Morfeuzinho, mas não vai ter jeito, né, pessoal, com todo esse cenário aí que se armou, é algo muito perigoso, né, então nem nós aí com todas as bases que a gente tem, né, a gente imaginava que tanto o ouro quanto o dólar ia dar um boom desse, é o que a gente fala, né, pessoal, racionalmente quando a gente analisa os dados é uma coisa, mas no meio da emoção ali as pessoas esquecem toda a razão e explode, né, exatamente para o lado que você estava analisando economicamente, então isso é muito importante também, pessoal, e vejam aí, então, né, o Ibovespa, perto de tanta coisa absurda que está ocorrendo, olhem que desvalorização ridícula que teve, né, em cinco dias aí o primeiro gráfico, e em cinco anos no gráfico abaixo, tem muito, muito, muito ainda para perder, né, pessoal, então, é exatamente nisso, é a última parte aí das nossas estratégias que faltam, realmente estourar, é a queda da bolsa, e para isso também, né, temos aí os nossos shorts, que são exatamente nossas opções de put, para o momento dessa quebra a gente conseguir um bom dinheiro, de novo, né, gente, assistam o próximo vídeo, há diversos riscos, estamos investindo já seis meses perdendo esse dinheiro todos os meses, não somos, né, de ficar se vangloriando, poderíamos falar aqui que tudo deu certo, muito pelo contrário, né, nosso pilar principal é a honestidade, temos que deixar isso muito claro, mas realmente é a última coisa que está faltando aí. Maravilha, gente, aí vamos, trouxemos aí, né, já falamos aí desses canais de outras vezes, outras vezes, né, mas falamos aí de uma forma, né, meio de brincadeira, então, nessa vez vamos falar muito sério, então, vamos citar aí alguns canais e bancos, né, que estão se posicionando, vamos começar a falar, né, falar o nome deles, inclusive, porque vamos, né, fazer uma crítica, então, dessa vez a gente não vai falar de forma aí, né, um pouco mais sarcástica, vamos falar de uma forma mais prática, então, olhem aí, né, o tamanho certo da sua proteção para o carnaval, é o Felipe Miranda, né, o dono ali da Empiricus, que é uma empresa que vendeu bolsa, vendeu aí, na verdade, eles vendem relatórios, né, que indicam que era uma ótima comprar bolsa e nessa explosão toda, por isso que a gente fala, né, gente, a gente não quer ser o Felipe Miranda do ouro e do dólar, muito pelo contrário, e essa é a nossa crítica, né, o vídeo, ele nunca pode falar assim, por isso que a gente nunca fez propaganda, né, a gente no YouTube, a gente tem o nosso Patreon que é pago, mas o nosso intuito nunca foi aí virar, né, uma grande corretora, não, é só auxiliar as pessoas mesmo e para as pessoas que têm mais condições realmente pagar pelo serviço, porque não é, né, é algo que você pode deixar público exatamente, é algo que as pessoas têm que ter instrução, têm que ter conhecimento, né, principalmente de risco para não fazer o que esse pessoal, né, fez aí nessa época que foi vender e a nossa crítica principal sempre foi essa, né, você pode, né, até vender relatório, quem somos nós para falar qualquer coisa nesse sentido, mas tem que falar antes do ganho o risco, né, gente, porque senão você vende só uma parte da moeda e é isso que leva as pessoas a perderem dinheiro, né, então olhem aí o que ele escreveu no último artigo dele, colocamos só o final que é exatamente o que bate, né, com o que a gente sempre falou, daí pode surgir uma regra de bolso, para uma alocação entre 15% e 30% em bolsa, dependendo do seu perfil de risco, é interessante ter pelo menos de 5% a 10% em proteção com exposição ao dólar, né. Se o investidor souber aproveitar a euforia atual com proteções e responsabilidade, verá o resultado não apenas daqui a 9 meses, período posterior às eleições americanas, mas em alguns anos de multiplicação do seu capital, né, então, é muito importante isso, né, gente, a gente sempre falou isso e agora, tanto o Felipe Miranda quanto o Primo Rico também, né, a gente falou do Primo Rico aí, o pessoal até deu risada nos outros vídeos, mas o próprio Primo Rico, né, falou de uma carteira ali também, na nossa opinião, muito, muito, muito sem conhecimento porque ele está fazendo RED na Bolsa Brasileira usando a Bolsa Americana, né, gente, RED não é isso, pessoal, RED é proteção, né, então, como você vai se proteger de uma Bolsa, né, tendo exatamente ativos que sobem quando a Bolsa cai, né, e não fazendo RED de uma Bolsa em outra, se você tiver um problema global como foi em 2008, todo, ele tem 50% agora, né, no começo do ano tinha 80%, então, como que você faz o RED em 50%, né, numa Bolsa, você tem que ter um ativo que quando a Bolsa cai muito, ele sobe muito, que é o ouro, que é o dólar, né, então, isso é muito importante, a gente, pelo menos, fica um pouco feliz que eles já estão, né, falando a realidade e as pessoas, para as pessoas aí se protegerem, maravilha, gente, então, vamos ter isso em mente porque mais importante do que ganhar é exatamente se proteger. E agora vamos entrar, né, então, tudo isso foi causado exatamente, né, ao contrário do que todo mundo pensa, foi causado porque o mundo já estava em uma desaceleração enorme no final de 2019 e o coronavírus foi só um dado que não há mais como mentir em relação a isso, então, foi exatamente o que despertou ali o mercado com tanta euforia, com tanta mentira, notícia mentirosa e, só que esses dados estão subindo cada vez mais, né, e juntou realmente a fome com a vontade de comer e está causando cada vez mais problemas e vai paralisar, né, mais produção e consumo e é exatamente isso que a gente vai mostrar e estão começando ali, né, casos de coronavírus na Coreia do Sul mais que dobram e Samsung paralisa atividades de fábrica, né, gente, de novo, a gente fala isso em todo, todo o vídeo e vai falar mais, vendo estatisticamente, né, que é o que a gente conhece também, a gente trabalha aqui com análise preditiva, estatisticamente, os dados, né, do coronavírus, eles não são tão preocupantes quanto os dados de uma gripe normal, o que mais deixa o mercado em pânico é exatamente não saber, né, o que isso pode causar, não ter a cura, então, as dúvidas, né, são piores para a bolsa até do que as certezas ruins, a gente sempre fala isso, né, então, uma dúvida, o pessoal fala que o Morfeu é cheio de criar frase aí, né, então, podem anotar mais uma frase do Morfeu, né, a dúvida é pior do que uma certeza ruim no mercado financeiro, né, então, toda essa dúvida que existe por trás, ela é muito pior do que os dados que a gente já tem, já possui, então, isso está começando agora, já paralisou completamente a China, isso está começando a paralisar o Japão e a Coreia do Sul, gente, a Ásia foi e é o grande produtor e consumidor do mundo, tá certo, então, vamos ter isso em mente e olhem aí, né, e está começando aí além também da Ásia, então, chefe da OMS, alerta aqui, janela de oportunidade, está diminuindo, à medida que o coronavírus se espalha para Líbano, Irã e Israel, e olhem ali, italiano morre por coronavírus e o OMS alerta sobre casos atípicos fora da China, então, além da Ásia, já está expandindo também, de novo, né, pessoal, mas, pô, tem gripe em todo lugar, gripe normal, mata muito mais, realmente, e de novo, se descobrir no futuro, né, que era só uma gripezinha mesmo que você resolvia com um bom AS ali, né, com um Sebiom, beleza, mas, né, toda essa paralisia de fábricas que já está fazendo tem um impacto, né, na economia real e não há como esconder esse tipo de coisa. E é exatamente isso, né, que está agora sendo, né, o pessoal chama de cisne negro, mas nós não achamos, porque já havia, né, muitos cisnes brancos aí, uma brincadeira, e isso daí só trouxe, né, uma realidade que não dá, não dá para você mentir sobre isso. E aí continua, né, a dor dos bancos asiáticos está apenas começando, isso, gente, nada mais nada menos que Bloomberg, né, no outra notícia também, a gente pegou ali do Zero Head, que é um site mais underground, só que a notícia do italiano a gente já foi ali no Estadão, né, então a mídia principal está se posicionando, o que nos deixa, assim, perplexos, que a gente vai mostrar que com certeza, né, a ideia da mídia ainda era esconder isso, né, e ele continua ali, credores do HSBC, BEA e Singapura vêm provisões crescentes em meio à queda. S&P diz que padrões relaxados podem atrasar pagamentos por anos, pessoal, olha só, já estão falando em anos, né, e vejam aí o nosso querido Otávio Costa, também um tweet que ele fez, né, a venda de carros aí na China cai, gente, 92% em fevereiro, né, e fica exatamente a dúvida, então será que, olha só, né, muitas teorias em relação a isso, você realmente não dá pra dizer que são completamente erradas, né, será que as fábricas, né, estão parando, né, muitas fábricas aí, já falamos nos outros vídeos, de automóveis, estão parando pela falta de peças, né, ou pela falta já de consumo, porque os estoques estão aumentando muito, né, isso é algo que a gente não vai saber, enquanto realmente não for decretado aí a paralisia completa, né, dos mercados. e olhem, né, exatamente essa matéria aí, sensacional, indo em direção ao que falamos sempre, a Vale, gente, tem prejuízo de 1,56 bilhão no quarto trimestre, no acumulado do ano passado, a companhia teve prejuízo de 1,68 bilhão, mas peraí, final do ano passado, não tinha coronavírus ainda, né, e aí isso traz também um monte de teoria, que é exatamente, né, essa história é pra acalmar o povo e colocar a culpa dessa recessão que já estava ali em dezembro, né, numa coisa que não poderia se prever, num cisne negro, mas aí são apenas teorias, mas é realmente inacreditável, né, que justo nesse momento que já estava ali, claro, falamos ontem das companhias aéreas que já tinham tido uma queda enorme em dezembro, então tudo, né, leva a crer que realmente que se não é uma coisa proposital isso vai ajudar, né, vai acabar ajudando os governos porque eles vão colocar na comanda, digamos assim, de algo que era inesperado e eles não poderiam fazer nada, né, mas é incrível, gente, incrível que em dezembro já houve uma queda desse tamanho numa empresa como a Vale e as ações assim mesmo, né, subiram tanto nesse período. Imagina então, né, já vindo com esse prejuízo, qual o tamanho será do prejuízo quando exatamente o problema do corona aí que já baixou o preço dos minérios aí absurdamente impactar também a Vale, né, e vejam, gente, uma coisa também que muito poucas pessoas sabem, né, muito ouro de papel está sendo jogado no mercado para tentar controlar esse preço, o preço do ouro, em algum momento eles vão perder, assim como o London Gold Pool perdeu em 1968. Então, vejam, pessoal, a quantidade, né, tem também essa questão de papel que é gerado a partir do ativo, né, a gente fala bastante dos FIs que são fundos derivados, né, dos imóveis aí, não é feita uma paridade, então aumentou o preço do aluguel, aumenta o preço do FI, não, os FIs eles começaram a subir exatamente porque há muitos, né, que o que é a base de uma pirâmide financeira, mas é óbvio, né, que não é a mesma coisa, a gente já falou isso em muitos vídeos aqui, vamos fazer um vídeo também especial em FIs, porque o principal banco do Brasil, né, isso não tem problema falar, o Itaú está por trás dos maiores FIs, então é óbvio que o Itaú não ia deixar eles quebrarem, mas ele pode ter uma perda, né, muito significativa quando as pessoas buscam, né, FIs não para ganhos grandes, mas sim para uma alternativa à renda fixa, que é fixa, né, então é isso que nos deixa mais tristes, né, pessoal, ver as pessoas de uma certa forma diversificando o risco com uma coisa que na verdade é muito mais arriscada, né, isso é muito complicado. Então vejam aí, né, Comex Gold Contracts são contratos aí futuros do ouro, né, então é exatamente isso que a gente falou, eles fazem papel, né, no frigir dos ovos, são papéis que se beneficiam de alguma forma, né, pelo ouro, mas não é o ativo em si, né, então olhem que coisa absurda. Além disso, né, é a mesma coisa, né, que o Fed aí jogando dinheiro, é a mesma história, né, mas também se faz muito com o ouro. Então imaginem, né, no momento, não, não, peraí, os investidores não querem mais futuro, não querem mais nada, cara, que é ouro físico, né, então a gente pode dizer que nesse momento vai ter uma corrida para o ouro, mas caramba, já valorizou 45%, pode valorizar tanto assim? Pode. Mas de novo, vejam o próximo vídeo, não é por isso que vai vender a casa o carro e vai colocar em ouro, gente, é renda variável e por isso tem que tomar cuidado. Maravilha, gente, então olhem só também essa informação incrível, né, incrível, então a gente já ouviu aí diversos canais falando que é tudo inventado, né, o corona, mas, e de novo, né, gente, pode até ser, não vamos entrar nessa questão, nesse mérito, nós falamos de economia, falamos ali que as fábricas estão fechando, que o consumo diminuiu, mas e a mídia, né, é muito importante a gente saber o que a mídia quer no momento, que a gente sempre entende, né, se aquele fato está acima, muito acima, além da verdade ou não, que foi exatamente o que aconteceu, né, com as bolsas aí que a gente cansou de falar, que a mídia bombou muito bolsa enquanto elas deveriam estar caindo, e é exatamente dados como esses, né, que a gente está mostrando aí, que faz com que a gente entenda qual o posicionamento da mídia, né, então olhem lá, onde está o COVID-19, né, que é exatamente o corona aí, na CNN, Fox News, MSNBC, SESTO, SESTO, então a mídia está muito mais preocupada com outras questões, né, olha aí, mudança climática, né, como sempre, Trump, impeachment, ainda, gente, ainda, porque, óbvio, né, o intuito da mídia, que é completamente ali a favor dos progressistas, é destruir o, o, a reputação do Trump, mesmo que não tenha tido impeachment, vamos usar isso, né, para destruir a reputação dele, eleição, faz sentido, claro, né, e palavras sobre violência, recebem mais atenção, né, o Irã ali, na época do Soleimani, foi o pico, sem pânico aqui, sem interesse, né, então, o que que parece, gente, olhem esse gráfico aí, quando teve o problema do Soleimani, o Irã explodiu, mas, né, o, o ápice aí da mídia, ainda é mudança climática, né, não, mas eles não querem enfiar isso nas cabeças, tá, pessoal, não querem, de forma alguma, né, então, o, as mudanças climáticas, o Trump ainda, né, top aí, e se com certeza você colocar no Brasil, o Bolsonaro aí vai ter também, né, então, o foco da mídia, gente, não é, né, o coronavírus, é como realmente se a mídia norte-americana estivesse muito mais preocupada com a eleição do que o com o corona, né, então, essa questão de que é tudo inventado, na verdade, até o contrário, parece, né, parece que a mídia queria realmente arrastar essa questão aí do, do, da bolsa subindo por mais tempo, e o corona, né, foi uma coisa que eles não queriam mesmo por enquanto, e por isso que a mídia não bomba, já teria motivo, né, gente, nossa, pegar a questão lá dos refugiados, o quanto eles não bombaram esse tema, e eles ainda não estão bombando o tema, né, do corona, que é incrível, imagina quando eles começarem então, né, e vejam aí, né, gente, um comunicado do Itaú, mais uma vez, vamos falar aqui o nome da empresa, porque sempre que a gente fala algo que, né, que causa um prejuízo, a gente não fala, mas esse caso é algo, um comunicado mesmo, que não tem problema, e ali está, né, na Ásia, atividade industrial do Japão registrou seu pior desempenho em sete anos, nível de exportações secou 9,3%, impacto dos coronavírus influenciaram negativamente bolsas locais, né, é um comunicado assim, bem informativo, né, a gente sempre fala que a maior manipulação que existe é com o próprio alfabeto, né, a gente usou como comparação ali o tiroteio, né, aquela coisa estúpida que aquele senador Sede Gomes fez, que foi ir pra cima da polícia com um trator, e é incrível, né, muitos, muitas telejornais aí começaram noticiando, senador é baleado, né, olha que coisa, então, mentiram, não, né, realmente ele foi baleado, mas olha como você consegue manipular a informação com a língua, né, com o português, então, é exatamente isso, né, sempre a gente tem que ver alguma coisa nesse sentido, e aí continua, na Europa, PMI de fevereiro superou as expectativas, tal, 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 dando sinais da melhoria da sua atividade econômica, então, olha só, né, o Banco Itaú ainda, cara, tá bom, né, mas, e todo o resto, né, como que está indo ali, a gente tá falando aqui todo dia que tem fábricas fechando, que a Europa já está passando por problemas homéricos, mas, não, ele só, ele se focou nessa informação que ainda mostra uma melhora, né, caramba, beleza, no Brasil, a expectativa fica em relação ao dólar, que está próximo de atirar de 4,40, mas, sem perspectivas de atuação sobre um teto ao valor desse câmbio, e isso, sim, é uma informação muito importante, né, gente, o que ele quer dizer aí? Ele quer dizer exatamente que, é, o dólar subiu muito e o Paulo Guedes não tem, né, a, não dá sinais de que pretende limitar, né, esse teto, então, isso realmente é muito importante, e com certeza, né, o Itaú fala isso muito bem respaldado. Maravilha, pessoal, então, muito importante, temos todas essas notícias aí em mente, porque estamos numa situação muito difícil, né, de novo, vamos se posicionar, vamos sempre ter em mente o todo, né, gente, vamos sair da nossa casquinha ali, da nossa vidinha medíocre, e vamos ter a visão do todo, né, então, tendo a visão do todo, é, já vínhamos ali com um problema homérico, né, econômico, mundial, o coronavírus está paralisando a economia de uma forma que nunca vimos antes, talvez na história, só com guerras, né, e com a crise lá de 29, que os governos não tinham ainda essa ideia maravilhosa, né, de ficar bombando dinheiro aí, a torta direita, e daqui pra frente, né, não há ainda uma esperança de retorno da China, de conter essas paralisias aí pro mundo todo, então é óbvio, né, que a tendência é ainda os problemas avançarem muito, né, e para explicar, pessoal, exatamente, é, mas será mesmo, então, que fora o corona, né, tinha tantos problemas, a gente trouxe aqui mais umas informações aí de gráficos muito bacanas que saíram, então, focando, né, basicamente no Japão, que já está tendo esses impactos, já que falamos tanto da China, e Estados Unidos, né, que são os três grandes motores aí do mundo, né, já falamos também bastante da Alemanha e do Reino Unido, que vem depois, mas aí já falamos bastante também em outros vídeos, a gente está se focando nesse aqui mais na questão do Japão também, dos Estados Unidos, fora a China que já falamos, né, então, gente, esse gráfico é extraordinário, né, porque ele mostra o quanto as injeções de dinheiro, né, do Banco Central japonês impactaram, então, né, a Bolsa, olhem aí, impactaram na verdade o PIB, né, e a Bolsa, óbvio, também é uma consequência, então, olhem só, o PIB estava ali numa queda enorme, né, desde 2010, é a crise, gente, a crise de 2008, a gente fala que foi o fim realmente do capitalismo de Estado porcaria que a gente já tinha, mas aí acabou realmente com qualquer traço de capitalismo no mundo, porque é isso, né, se a sua economia está fraca, vamos despejar dinheiro na economia, e aí ela vai subir, né, com, então, dinheiro do povo, na verdade, mas quem lucra, óbvio, se ousa, e os acionistas têm a parte da riqueza, né, e aí está, então, estava ruim o PIB desde 2008, não estava, né, se emendando, em 2012 começou, né, uma injeção enorme, vejam aí, essa linha preta é a injeção, e o PIB em laranja, depois dessa injeção enorme, começou a subir, né, que coisa. Esse outro gráfico, né, sensacional, então chegou um momento ali, se a gente conseguir ver, olha que momento, gente, nossa história, né, então em 2017, né, mesmo com tanto dinheiro do Banco Central, o PIB começou a dar, né, uma caída, e aí o que foi, né, a ferramenta utilizada? Juros, né, então, não só injeta, injeta-se fortunas, né, injetam-se fortunas nos mercados, como também os juros diminuiu para aquele cara, né, que é empresário, ter dinheiro farto, fácil, grátis, na mão, e poder investir para acelerar a economia, né, até que, olha aí, mais uma vez, gente, chegou ali em 2019, vejam aí, que essa partinha azul e laranja, azul é quando está positivo, laranja é negativo, então, no final de 2019, mesmo com a linha preta aí, completamente, né, alta, injeções aí de dinheiro, mesmo com a linha amarela, que é o juros caindo, começou a ficar laranja o PIB, começou a cair, né, então, de novo, né, gente, chegou num momento que nada mais estava adiantando, exatamente, né, como a escola austríaca fala, que a injeção de dinheiro tem um limite, chegou nesse limite, exatamente agora, né, e se a gente pegar, gente, o Fed, olha aí, a mesma coisa, né, a mesma coisa, então, até 2013, ali, veio bem porcamente, né, mas o Fed não parou de injetar fortunas e fortunas aí no mercado, e em 2013, mais ou menos, já deu uma, né, uma paradinha, e aí o Fed foi lá e não, pode deixar que eu vou sustentar essa alta aí, e essa linha em laranja, né, é exatamente o S&P, então, o S&P começa a titubear, o Fed vai lá, injeta fortunas, né, até que, aí, liberou vários Qs, né, os quantitative easing aí, até que chegou ali em setembro, né, do ano passado, que a gente já falou diversas vezes também, o S&P deu aquela caída enorme, é, em pouquíssimo tempo, no final ali de 2019, 2018, na verdade, e o Fed falou, calma, que aqui tem dinheiro, né, e foi lá em setembro do ano passado, além da questão das ripples, começou um novo quantitative easing, e aí a bolsa continuou subindo, né, gente, então, a bolsa, ela é completamente financiada, né, pelo, pela injeção de Fed, e esse gráfico também, sensacional, mostra também, de novo, né, olha só, exatamente como aconteceu no Japão, então, mesmo com todo aquele quantitative easing, aí, foi baixando o quantitative easing, aumentando um pouco os juros, porque a economia parecia que estava começando a entrar nos eixos, e não adiantou, né, mesmo assim, começou a dar problema, então, além do dinheiro, né, derramado nas economias, foram lá e baixaram os juros, e aí está, né, está um e meio, os juros norte-americanos, provando realmente que a coisa está complicada, e esse último gráfico, achamos realmente sensacional a relação aí, né, do S&P e dos quantitative easing, exatamente que o Fed depositou aí no mercado, e olhem só, né, sempre, 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 que o S&P subia, ele estava sendo financiado pela injeção de dinheiro do Fed, né, esse gráfico realmente é sensacional e demonstra exatamente isso. Maravilha, pessoal, esse vídeo ficou realmente muito bom, esperamos aí que as pessoas possam ver, né, os comerciais aí do vídeo, porque ficamos a semana inteira sem monetização, né, talvez esse vídeo não tenha monetização também, já até desistimos ali de pedir revisão, o YouTube está realmente, é, não está mais deixando nenhum vídeo nosso com monetização, então se passou alguma propaganda e a pessoa assistiu, a gente agradece muito, e para fechar com chave de ouro, né, pessoal, uma questão aí que circulou muito na internet nessa semana, qual o problema do Brasil, né, gente, assim, no frigir dos ovos, né, qual o problema do Brasil, né, vamos pensar, é óbvio, Morpheus, coisa mais ridícula do mundo, tem muita gente, né, usando dinheiro público, não é um problema de tirar dinheiro, né, das pessoas aí que produzem muito, porque isso já se tira, nós mesmos, os trabalhadores, né, cinco meses trabalhando para o governo, vai querer tirar mais, não é um problema, né, de imposto, de tirar dinheiro, isso, o Brasil é um país rico, porque produz muito, o Brasil é um país que paga muito imposto, então muito do nosso dinheiro já vai para o governo, qual o problema do Brasil, afinal, o dinheiro que vai, né, para os impostos, ao invés de estar indo para o cara lá, que dorme, né, a gente, no começo do nosso canal, a gente fazia, né, trabalhos de educação financeira, em lugares como comunidades, favelas, e o problema é isso, né, tem um cara ali que ele dorme com os filhos dele, em cima de um córrego, né, das fezes mesmo, sem dignidade humana, né, gente, nenhuma, então o nosso dinheiro, né, que o trabalhador trabalha cinco meses para o governo, né, teoricamente, para a nação ter uma dignidade mínima, e a nação como um todo progredir, esse conceito é muito bacana, lindo, né, lindo, lindo, mas como todo conceito, né, progressista, na prática não funciona, então qual é o problema, né, o problema é exatamente que esse dinheiro é pego, né, e utilizado aí por políticos, por deduções, né, ou seja, não vai para o cara que está dormindo, né, em cima das fezes, não vai, não vai, né, por que, gente? E olhem que coisa maravilhosa, né, gente, maravilhosa para não dizer outra coisa, né, que a gente tenta não falar aí palavrões nos nossos vídeos, né, o impeachment de Dilma Rousseff, né, Dilma BR, que beleza, veio acompanhado de uma gambiarra armada pela bancada do PT e com a chancela do ministro Lewandowski, né, ministro do Supremo ali, que coisa, o resultado, Dilma gasta meio milhão de reais em férias e viagens pelo mundo, né, então vejam essa foto aí, a Dilma, né, viajando em primeira classe ali, né, gente, olha, num luxo que muitos de nós aí nunca vai poder ter na vida, e viajando fazendo o quê, né, o quê que essa mulher vai viajar só falando mal do Brasil, que a Amazônia tá destruída, que o nosso governo é fascista, nazista, homofóbico, tudo que ele tem direito, né, gente, mas então é a Dilma a culpada? Não, não, a Dilma, ela se beneficiou, né, de um esquema político, social, que todos se beneficiam, né, gente, não há um político no Brasil que não entre e faça isso, né, o mais incrível, né, no caso da Dilma especificamente, que tanto ela quanto o PT tiveram aquela questão, né, que era golpe, que foi uma coisa contra a democracia, então a nossa democracia, né, democracia em apuros, né, aqui em especial do Netflix, democracia está por um fio, né, olha só, mas na hora de pegar o meio milhãozinho pra viajar na primeira classe, lindo, né, o país está funcionando, além de ser uma coisa, né, descarada, é uma coisa também hipócrita, né, porque se não está funcionando, então vamos parar, né, vamos parar de mamar, então vamos brigar pras coisas entrarem no eixo, mas estão no eixo, né, o que importa, né, pra eles está no eixo, o que não importa, ou seja, né, tem um adversário ali na presidência, isso é falta de democracia, isso é um país nazista, né, enfim, é isso daí, mas o que a gente quis trazer, né, gente, com isso, de novo, né, pessoal, vamos refletir sobre isso, vamos cada vez mais votar em políticos, né, cuja as ideias principais vão exatamente na direção de utilizar os recursos melhores, não mais recursos, né, não mais imposto, não mais Estado, menos Estado, e o pouco que ficar, utilizar de uma forma melhor, principalmente cortando privilégios, né, de todas as áreas aí do setor público. Maravilha, pessoal, então desculpem, né, isso é só um desabafo pra um vídeo tão grande aí que fizemos, mas com tanta informação bacana, esperamos que todos tenham gostado, então mais uma vez, né, entrem nas nossas comunidades públicas, quem tiver dinheiro nas pagas, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço!